Enquanto a maioria das pessoas vive exclusivamente para festar e badalar, alguns indivíduos, alguns poucos homens e mulheres, estão em algum lugar sem serem notados. Essas pessoas estão diariamente trabalhando, estudando, produzindo e criando. As estrelas brilham na escuridão. Enquanto a maioria sobrevive buscando meios superficiais na tentativa de encontrar um mínimo significado para a existência, as estrelas vivem intensamente apaixonadas e pautam as ações delas baseadas em um forte propósito. O propósito de transformar a humanidade. O propósito de deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que elas conheceram. O propósito de ajudar pessoas. O propósito de deixar um legado para as próximas gerações. As estrelas permanecem apagadas por muito tempo. Mas os esforços contínuos, congruentes e progressivos fazem com que gradativamente elas comecem a brilhar até o ponto em que seja impossível delas não serem mais notadas. Ao longo de uma vida, enquanto a maioria das pessoas apenas sobrevive e permanece apagada em meio à escuridão, as estrelas brilham sozinhas, criando obras que impulsionam o mundo para um novo nível. Sem as estrelas, o mundo seria sem graça. Sem as estrelas, a humanidade pouco evoluiria. Se tornar uma estrela não é privilégio de uns poucos afortunados. Não é uma coisa inata. Não é apenas para gênios. Se tornar uma estrela implica em assumir a responsabilidade por encontrar a sua paixão e o seu propósito e se comprometer em dedicar a sua vida inteira a eles. Você está disposto? As estrelas brilham na escuridão.